Olá, English Go-Getters! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você algumas frases e perguntas importantes para você usar quando estiver fazendo compras, ok? Em algumas lojas, assim que você entra, alguém lhe diz Can I help you find anything? Eu posso lhe ajudar a encontrar alguma coisa? Ou se, de repente, eles estão ajudando outra pessoa, eles podem dizer I'll be with you shortly. Eu vou lhe atender logo. Daí você pode responder com um simples Thank you, I'd appreciate that. Obrigada, eu gostaria ou aprecio a sua ajuda, né? Ou se você está olhando, mas não sabe ainda se vai querer comprar alguma coisa naquele dia, você pode dizer Thank you, I'm just browsing today. Or, thank you, I'm just browsing. Se você está procurando por algo e está tendo dificuldade em encontrar, você pode se aproximar do vendedor ou da vendedora, né? E dizer Excuse me, I'm looking for... E aí você diz o que você está procurando. Por exemplo, Excuse me, I'm looking for a blue sweater. Or, excuse me, I'm looking for a pink skirt. Talvez você precise de um tamanho diferente. Aí você diz, Excuse me, I'm looking for this sweater in a smaller size. Or, I'm looking for this sweater in a bigger size. Você pode também falar Do you have this t-shirt in a small? Do you have this t-shirt in a medium? In a extra large? Large? Você tem essa camiseta aqui num tamanho médio, pequeno, grande, extra grande? Ou, de repente, você gostaria da camiseta, por exemplo, numa cor diferente? Do you have this t-shirt in blue? Você tem essa camiseta em azul. Agora, se você quer experimentar alguma coisa, aí você pode perguntar Where can I try this on? Onde eu posso experimentar isso? Ou, você pode perguntar Do you have a fitting room? Você tem um provador? Se, de repente, você gosta de liquidação como eu, você pode perguntar Where is the clearance section? Onde está a sua área de produtos e liquidação? Você também pode perguntar se algo está na promoção. Por exemplo Is this person's sale? Essa bolsa está na promoção? Na hora de pagar. Você pode perguntar Do you take credit card? Vocês aceitam cartão de crédito? Ou, de repente, você comprou algo, está querendo comprar, mas está com medo que mais tarde você queira devolver, não sabe se, né? Se vai gostar ou não. Você pode perguntar What's the return and exchange policy? Qual é a sua política de retorno e troca de produtos? Se você tem um cupom, avise a caixa da loja. I have a coupon. Eu tenho um cupom. De repente, você comprou algo para alguém que não estava ali com você no momento e mais tarde você queira trocar o produto por um tamanho, uma cor diferente. Então, aí você vai, volta lá na loja e diz I need to make an exchange. Eu preciso fazer uma troca. Ou você pode dizer também I'd like to make an exchange. Eu gostaria de fazer uma troca. Se você quer fazer, de repente, uma devolução, uma troca, um retorno, aí você diz I need to make a return. Eu preciso fazer uma devolução, um retorno. Ou você pode falar I'd like to make a return. Eu gostaria de fazer uma devolução, um retorno. E se você quer ser bem educado, deixar uma impressão boa, você pode, no final da sua transação, falar para a caixa ou para a vendedora. Thank you very much. Have a great day. Muito obrigada. Tenha um bom dia. É sempre bom ser educado. Se tiver alguma pergunta, deixa ali nos comentários abaixo, ok? E assim que der, eu lhe respondo. Não esquece de dar um joinha aqui no vídeo. Assim, eu continuo fazendo vídeos como esse, com esse tipo de conteúdo, porque eu sei que você gostou. Se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estejam aprendendo ou que queiram aprender inglês. E não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Assim, você não vai perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. É isso aí, pessoal. Até mais, English Cool Getters. E aí, gente.